O dia 24 de maio de 1971, chegava aqui na cidade de Picos, no estado do Piauí, o terceiro batalhão de engenharia de construção. Ele veio de Natal, no Rio Grande do Norte, se instalou aqui há exatos 50 anos. Hoje, 24 de maio de 2021, estamos aqui para mostrar onde antes era um descampado só. Toda essa área aqui era um descampado, era Matagal e o batalhão veio para cá, preparou a área e continua firme e forte trabalhando, fazendo muitas obras no Piauí, aqui no Ceará, no Maranhão e outros estados. Esse é o exército brasileiro, o exército que constrói. E o terceiro batalhão tem história aqui no estado do Piauí. O batalhão veio para cá, aqui é o marco zero da Transamazônica, a BR-230, começa justamente aqui em Picos, no Piauí, e vai subindo em direção à Amazônia. Isso nos anos 70, o batalhão foi o principiante aqui no marco zero no estado do Piauí. No Nordeste, nós temos quatro batalhões de engenharia de construção. O primeiro bec em Caicó, o segundo bec em Teresina, o terceiro bec em Picos e o quarto bec no estado da Bahia, na cidade de Barreira. Todos eles trabalhando conjunto, construindo estrada, construindo obras, ou seja, ajudando a levar o desenvolvimento no território nacional. Aqui na BR-316, tanto no sentido Teresina, como no sentido Recife, quem passa por aqui, fica encantado com essa homenagem do terceiro batalhão aqui em frente. Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga, o exército constrói. É aqui o terceiro bec, ali fica a caixa d'água que abastece o batalhão, que o batalhão está sediado justamente aqui. Toda essa área, aqui o batalhão, o terceiro bec, batalhão Visconde da Parnaíba. E aqui um símbolo, um trator que trabalhou muito tempo abrindo estradas por aqui afora. E ficou colocado aqui na frente do batalhão como símbolo da força, do trabalho, da luta em desenvolver o Nordeste, desenvolver o estado do Piauí. Música Música 50 anos do terceiro bec em Picos, para mim é uma grata satisfação ser o comandante desse batalhão nessa oportunidade. O batalhão chegou em 71 na região, com o objetivo estratégico de estar num nó rodoviário, que era uma estratégia do governo de então, de ligar pela Transamazônica, pela 020, o Nordeste Brasileiro com o restante do Brasil. E nesse período nós fizemos muitas obras. Nós fizemos obras da 407, fizemos obras na 020, e o mais importante que eu vejo no dia de hoje é celebrar a integração da cidade de Picos com o batalhão. Aqui nós temos a oportunidade de trazer vários jovens, de 71 até hoje, são várias gerações de jovens da cidade de Picos, do entorno, que puderam ter aulas de cidadania. Música Lembrar que há 50 anos atrás eu estava aqui participando da construção desse batalhão, eu com apenas 10 anos, mas aí quando foi em agosto de 71, as casas já estavam prontas, já tinha um, como se diz, um ponço jorrante lá. Eu me lembro que não tinha o clube ainda, era uma cabanazinha, tinha muitos oficiais do sul e foi onde nós íamos saber o que era churrasco. Era só batata e aquela farinha que acompanhava um churrasco gostoso. E aí o coronel mandava o monobloco, que era um ônibus, levar os alunos para o colégio de manhã e de tarde. Então o que ia de manhã, trazia os alunos para passar a manhã aqui. Quando ia buscar a tarde, levava os alunos. E foi aí que começou, em 1971, minhas caminhadas aqui para esse batalhão. Música Quando eu coloquei picos nas minhas primeiras opções, eu pensei muito, eu vou para o meu estado. E eu tive um comandante que falava o seguinte, que o nosso coração deve estar onde estão os nossos pés. Então eu me sinto um picoense, me identifico muito com esse batalhão e com a cidade de Picos. E aqui nós estamos para cada vez mais nos integrarmos com a cidade de Picos. O terceiro beck faz 50 anos que está aqui na cidade de Picos. A gente sabe que é uma data importante tanto para o nosso batalhão quanto para a cidade. Que são 50 anos convivendo em harmonia, 50 anos onde o terceiro beck pôde conviver e apoiar a cidade. Da mesma forma, a cidade de Picos também. Temos muito a agradecer, né? Esses 50 anos onde a comunidade, toda a cidade nos apoiou e podemos hoje estar aqui comemorando essa data. O beck veio trazer o progresso para Picos ao fazer essa transamazônica, marco zero. Picos hoje circula mais de 100 ônibus por dia. É o povo indo e vindo, tendo que passar em nossa cidade, que maravilha. O batalhão, enquanto um quartel do exército, uma cidade que nos acolhe tão bem. E eu acho que não seria justo falar agora se não fosse de gratidão pelo acolhimento, pela camaradagem e pelo convívio salutar com todas as pessoas de Picos. Parabéns a você, nossa família feliz. É uma história inconstituída com muito respeito, com muito progresso, com muito desenvolvimento. Nós somos gratos de estar aqui participando e mais a Deus que nos está dando vida, né? Quantos não gostariam de estar aqui conosco, infelizmente não puderam ou não podem. E agora podemos comer! E agora podemos comer! E agora podemos comer! Música 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 Música